Bom, a gente queria agradecer, porque lá vou eu me emocionar de novo, né? Porque é a realização de um sonho, que demorou muito tempo para ser concretizado. Mas hoje, graças à contribuição e ao trabalho que vocês executam aqui, através da imobiliária do Juliano, a gente conseguiu achar a casa que a gente estava procurando. Demoramos bastante, faz tempo que a gente está procurando, só nesse último verão aí, a gente levou alguns dias, algumas viagens de Curitiba para cá, mas acreditamos que encontramos aquilo que estávamos procurando. Então, tem aquele primeiro impacto do sonho, né? E agora a gente vai transformar a realidade, que é vir para cá mais vezes, né? Quiçá um dia morar para cá, né? Esse é o objetivo. Então, mais uma vez, agradecer a vocês, porque a especialização do trabalho de vocês é que nos trouxe essa esperança da realização desse sonho. Ele ainda não está totalmente concretizado, mas já está mais de meio caminho andado. E aí 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 E aí